Sementes estelares, raios azuis, mudanças em ascensão, sintomas e atualizações. Sejam bem-vindos ao canal. Com a chegada da lua nova em gêmeos, em 3 de junho, entramos em um novo ciclo de energia de portais 333. E se você não sabe, trata-se de portais de transformação e alquimia interna para os empáticos sensitivos. Nesse vídeo você vai aprender como usar essa lua nova especial de magia. E estamos falando de Blu-ray Water Sauce. São sementes estelares empáticas sensíveis que canalizam sua força criativa através do Sagrado Feminino Divino. Nesse período você tem uma capacidade inata de sentir e se conectar com a Mãe Terra e a natureza. E este é um dos seus tesouros de navegação aqui na Terra da Mãe Terra, Deusa da Terra. Os sensíveis empatas, que se alinham através do Sagrado Feminino Divino, dizem que esta lua é um portal para os céus celestiais e que despertará a consciência cósmica consciente em você. Sensos empáticos de Blu-ray e Starseeds do amor do coração da Deusa de Cristo. Estas almas empáticas em virtude do Cristo da Deusa são espirituais baseadas no coração, que permite que você experimente as forças superiores da natureza ao seu redor. Seus dons de intuição e emoções serão amplificados durante este tempo da lua nova para experimentar os níveis imprevistos, seres e dimensões sentenciais através dos ritmos divinos da sabedoria universal do poder. Esta lua nova pode ser uma porta de entrada muito transformadora de energia emocional do corpo que estimula criações da evolução para muitas das empatias do raio azul. Então, conecte-se! Mesmo que você não possa ver a lua nova, a energia está trabalhando através da sua percepção psíquica como um portal poderoso para a sua alma que pode apoiar seus sonhos e desejos. Essa é uma grande oportunidade de novas ideias e conexões podem vir para você que não poderiam vir antes e mudar sua direção divina. E esse é um elemento necessário que está agora na superfície e está disponível para você melhorar tudo o que você faz. E falando mais profundamente sobre a energia da lua nova no signo de gêmeos e como ela funciona, e se você não sabe, toda lunação é quando a lua entra em algum signo. Então, além dela abrir um ciclo de 28 dias, toda lunação abre um período de 6 meses, que só finaliza quando tivermos a lua cheia na mesma constelação. Este ciclo que estamos iniciando no dia 3 de junho vai finalizar no dia 12 de julho, quando tivermos a lua cheia em gêmeos. Então, teremos 6 meses para trabalhar, semear e colher. É quando temos a conjunção da lua com o sol, onde o nosso corpo espiritual é representado pelo sol e o nosso corpo emocional pela lua. Juntos marcam a abertura de um ciclo lunar. É um período de início, é um período de semear, é um período para você colocar todas as boas intenções para este período que se segue. Então, faça uma lista, coloque três intenções de algo que você quer plantar, semear e quer colher, ainda este ano, até dezembro de 2019. Então, coloque palavras e jogue para o universo. Em um papel, escreva o que você quer para a lunação de gêmeos. Exemplo, se você quer amor, mais amor na sua vida, ou quer um novo amor, escreva. Amor. Se você quer um trabalho, então coloque trabalho ideal, que vai suprir financeiramente as minhas necessidades. Se você quer cura física, quer cura emocional, cura financeira, cura amorosa ou cura no relacionamento. Depois que você escrever, você vai oferecer ao seu elemento do seu signo. Certifique-se de que você está em um ambiente calmo, sem interrupções. E conecte-se com a sua centelha divina, com o seu eu superior. E faça a seguinte oração. Neste momento, eu me conecto com a força do universo, com a força de Deus, com a força da grande deusa, através da força da lua nova. E eu coloco neste momento as minhas intenções, aquilo que eu semeio nesta lua nova, de gêmeos, aquilo que eu quero colher ainda este ano. Estão aqui as minhas intenções. Não peça e sim agradeça. Eu agradeço pelo amor, pela renovação. E eu semeio o amor hoje, na minha terra fértil. Eu agradeço pelo meu trabalho ideal. E semeio aqui o meu trabalho ideal. Eu agradeço pelo amor. Eu agradeço pela minha cura física e emocional, financeira. Eu semeio hoje, nessa terra fértil. Com essa energia poderosa. Essa cura. Gratidão. Depois que você escreveu, você vai pegar o papel e dobrar para o seu lado, puxando para você. E se você for do signo de terra, touro, virgem ou capricórnio, você vai devolver para o seu elemento. Então, enterre este papel em um jardim ou em um vaso de planta ou em algum local onde você tenha uma terra disponível. Se você for do signo de fogo, ares, leão ou sagitário, você vai queimar esse papel. E você pode acender uma vela branca e consagre para o seu anjo da guarda alguma divindade. Pode ser para Deus, para Jesus, para um orixá, egrégora ou santo. No que você acredita. Qualquer energia que você quiser consagrar. E depois que você consagrou a vela, você queima o papel e joga cinzas fora. Se você for do elemento água, do signo de câncer, escorpião ou peixes, você vai dobrar o papel e colocar embaixo de um copo de água. E você vai colocar as suas mãos e jogar as suas intenções na água. Porque a água vai absorver esta energia. E você vai jogar as suas sementes, as suas intenções. E depois que você fez a sua gratidão e terminou esse ritual, beba a água. E você pode dobrar o papel de novo e colocar na sua carteira ou em uma agenda. Enfim. Agora se você for do signo de ar, trabalhe com o incenso. Então você vai pegar o incenso, vai colocar este papel embaixo do seu incensário. E vai consagrar para os seus elementos do ar. Para o seu anjo, um arcanjo, um santo, uma entidade, para Deus, para o Espírito Santo, para a divindade, para um orixá. Aquilo que você tem fé. Colocou as suas intenções, fez a sua oração, fez a sua gratidão, semeou as suas intenções. Então deixe o papel embaixo do incensário até terminar de queimar o incenso. Depois que terminou de queimar, jogue as cinzas do incenso no vento. E o papelzinho, guarde até dezembro. E quando chegar dezembro, você vai ler e agradecer. E aí então você vai descartar. E pode ser numa água corrente. Nesse 3 de junho, entramos em um período muito especial de raios azuis e sementes estelares. E o encontro da lua, fez a conjunção com o sol, que inicia com a sensação de que tudo é possível. Aproveite este período mágico. E talvez alguns dos seus objetivos e desejos antigos não se encaixam onde você é. E quem você é agora. Então relaxe e deixe ir. Eles podem agora ser liberados sem esforços. O que irá expandir para mais foco da sua energia universal, para apoiar e criar um novo caminho para você. Seu emocional sensível, de aumentar a consciência, que é edificante, estará fortalecendo o centro do coração mais elevado de todo o seu ser. Esteja aberto para novas formas de se expressar, que você não tenha feito antes, de raio azul. Talvez você esteve em um período no seu casulo. E a nova consciência de ser está se expandindo. E será um alinhamento perfeito para combinar com quem você é e com a sua vibração. E é assim que você sabe o que é certo para você. Com essa energia é possível ter um grande avanço. Aumento de habilidades intuitivas, psíquicas e telepatia. Toda semente de estrelas de raio azul sensível será obrigada a falar a sua verdade e articular seus sentimentos de maneira venusiana. É importante aumentar a confiança espiritual para novos insides, para lançar novos projetos que você achou impossíveis. É um ótimo período para comunicar e escrever. Eventos acontecendo em alta velocidade. Downloads de ideias expandidas. Insides psíquicos e insides espirituais alcançarão o reino etéreo. Com muitos novos insights, energias e oportunidades podem acontecer e passar muito rápido. Uma vez que certifique-se de honrar sua natureza sensível e seus corpos emocionais. Tire um tempo para você. Tire um tempo para meditar, para o seu tempo sagrado solitário. E busque conectar-se à natureza, para equilibrar as energias e para saber o que realmente é verdadeiro para você. A chave é a gratidão. Agradecendo todas as bênçãos e oportunidades que vêm. E em seguida deixar ir e ver quais terão mais poder de energia que realmente ressoam com a alegria do coração da sua alma. Que trazem paz e alinhamento. Saibam que seu coração sensível à empatia é valorizado pelos universos. Você é amado. Nós te amamos. Eu te amo. E como diz Evaldo Ribeiro, agradecer é fazer a graça descer. Desejo bênçãos, muito amor, muita luz para a sua vida. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Por fazer nossos corações sorrirem.